Há um mês, Marcelo, de 25 anos, foi contratado para trabalhar em uma loja num shopping de Brasília. O emprego formal veio após dois anos de busca do estudante por uma vaga com carteira assinada. Para mim é muito importante, porque eu prezo muito pelas garantias que a carteira assinada me garante. Recolher no meu INSS, as minhas férias, ter tudo certinho, tudo registrado, meu FGTS. Então, para mim é muito importante estar com a carteira assinada. Abril registrou o saldo de mais de 240 mil novos postos de trabalho, o que supera o registrado no mesmo mês do ano passado. Este foi o melhor número registrado para um mês de abril desde 2013. O saldo é o resultado da diferença entre as admissões e as demissões. Das 27 unidades da federação, 25 apresentaram crescimento na taxa de emprego formal. Nos quatro primeiros meses do ano, foram criados mais de 958 mil postos de trabalho em todo o país, com destaque para o setor de serviços, com mais de 58% do saldo. É o melhor abril dos últimos 11 anos, levando também ao quadrimestre ser o melhor quadrimestre dos últimos 13 anos. O CAGED de abril mostra que a criação de empregos foi positiva em todos os grandes grupos de atividades econômicas, o de serviço, indústria, construção, comércio e agropecuária. Justifica a continuidade de diminuição das taxas de juros para poder continuar ajudando o processo de crescimento com sustentabilidade da economia brasileira, gerando os empregos necessários para o nosso povo. Matheus, gerente de uma loja em um shopping de Brasília, conta que contratou quatro novos funcionários em abril e já pensa em ampliar o número de funcionários. A gente pretende sim contratar mais pessoas. A partir dos próximos meses aí, a gente vai estar pensando, porque a loja inaugurou tem pouco tempo, então a gente pretende ainda reformular a equipe, pensar e a gente está analisando se está tudo certo, mas vamos contratar sim.